No minuto de reflexão de hoje, nós vamos meditar numa palavra deixada pelo nosso profeta Santo Irmão Alto, a cada um de nós, seus filhos, seus seguidores nesta terra. Quando ele disse, não andem com os pés em duas canoas, pois a queda será infalível. Este ensino do nosso profeta Santo Irmão Alto, ele nos faz meditar sobre o nosso caminhar nesta terra, sobre qual caminho nós temos tomado, se nós não estamos divididos entre o mundo e entre as coisas de Deus. Vamos de uma vez decidir qual caminho tomar, qual rumo traçarmos para a nossa vida, para que possamos ter uma carreira vitoriosa nesta terra. Fiquem todos com a paz do Senhor.